O benefício auxílio órfãos Covid trata-se aí de um recurso que o município recebeu do governo do estado do Paraná através da aprovação do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente no qual nos dá regulamento repasse de um benefício para aquelas crianças e adolescentes que ficaram órfãos aí durante a pandemia. É importante relatar que a Araponga já está aí em execução desse projeto, dessa deliberação desde o início do ano e até o momento já foram pagos 57 benefícios. Vamos lá, e como isso funciona? Como eu posso requerer, secretária? O benefício órfão Covid é para aquelas crianças e adolescentes que perderam, que tiveram alguma perda parental, ou seja, o pai, a mãe ou ambos os casos, como nós já atendemos aqui, ou aquele guardião. De repente a criança tem lá, a família tem a guarda da criança e o guardião veio a falecer durante esse período de pandemia. Então você deve procurar o CRA de referência para montar um processo que vem para a secretaria para que a gente possa analisar e deferir o pagamento desse benefício. A renda familiar, a renda familiar mensal é de até 5 salários mínimos, cada criança ou adolescente vai receber aí um benefício em parcela única de R$ 1.250,00, que é depositado na conta do requerente, ou seja, na conta do pai ou da mãe ou do guardião que está nesse momento responsável pela criança ou adolescente. No caso, no caso de adolescente, que quando aconteceu, quando o pai faleceu, 2020, 2021, o adolescente tinha 17 anos e hoje já está com 18, 19 anos, esse jovem deve procurar o CRAs também para montar o seu processo, ele também tem direito. Então esse benefício é retroativo, desde 2020. Então você deve procurar, esse benefício vai estar disponível para a população até o mês de setembro. Então venha aqui alertar que vocês procurem. Nós tivemos aí muita procura, fizemos divulgação em algumas escolas, nas UBS, mas eu acredito que ainda deve ter alguém aí que tem esse direito de receber e ainda não procurou o CRAs. Então procure o CRAs, retire as informações corretas e vamos ver se você tem o direito do benefício. Vamos procurar, que nós temos o recurso para pagar e nós não gostaríamos de estar devolvendo o recurso para o governo do Estado e deixando alguém do nosso município sem receber. Legenda Adriana Zanotto